Tem uma arma de custom aqui! O que era? O que era? O que foi que aconteceu? Ah, entendi foi nada... Você é imortal, moço? Morreu. Hummm... Não tô vendo, não tô vendo, mano! Voltou para a base para o debrief. O que é que eu tô vendo? Eu tô vendo! O que é que eu tô vendo? Se tiver muito perto da superfície, não consegue te ver. Muno, tinha quatro caras de desbaga do meu lado, eu não enxerguei os caras. Eu não ganhei ainda, porque eu tô com o bruxo. É, caramba, é porque tu não tem um pinto igual o meu. Se tivesse, eu batia com eles, né? Eu ia conseguir enxergar se tivesse. Meu Deus, cara. Mano, eu só senti as coronhadas. Toque, 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 morri. Falou, Freekiller. Um beijinho na bunda. Onde eu vou bem, mano? Valeu! Quem que vai parar? Freekiller. Fala, Freekiller. Fala, Freekiller. Fala, Freekiller. Tu não falou que ia vazar, caralho? Não. Tava no telefone agorinha, filha da puta, falando. Eu vou jogar mais uma aqui com eles, aí eu vou te chamar depois. Já esqueci, é a droga. Ô louco, ô louco! Tá doido, meu irmão. O cara nem usa e já tá falando assim, mano. Eu nem uso e já sei como que é, pô. Uhum. Uhum. É o jogo. Só de tabela. Deixa eu tocar uma grande boa lá, um relaxante. Vai ficar tuc, 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 morri. Não, não, não. Não, 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 não. Mano. Só dando umas braçadinhas. Aí saiu um pouco pra tomar um ar. Meteram a coronhada. Fazendo o nado crawl. Derderam o crawl em ti. Nado kill. A nadada da morte. É isso aí. Mano, eu montei uma sniper aqui que ela... Ela põe placa nos caras. Ela o quê? Placa? Ela põe placa nos caras. É. Você atira e os caras saem correntes. Se você tiver atingido, eu quero se levantar. Caralho, tinha três, um do lado do outro. Paradinhos. Parecia em frente de Natal. Hahahaha. Onde você gostou de pegar? O treinamento está terminado. É hora de ver o que você aprendeu. Horsalho desligando na área. Horsalho desligando na área. Que eu não terminei. No final de contas, o quê que aconteceu foi... Eu cheguei num canto. Eu achei que era um zumbi dentro de uma casa, mano. E era um player, velho. Eu tinha uma arma chechelenta. Hahahaha. Que na hora que eu fui dar um tiro, a porra da arma ainda falhou. Hahahaha. Aí o cara virou... Aí o cara virou pra mim e fez só uma rajada assim. E no 10 e o tiro é alto pra caralho, viado. Mano, o meu coração acelerou de um jeito. Hahahaha. Hahahaha. Pô, três... Dois dias de loot, viado. Que eu não queria perder. Tomar no cu. Espera ali, olha. O choro ia ser certo. É no rosa que tá? Ou é no azul? Não tem ninguém aqui. Ah, não tem ninguém. Tá, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, não venha a frente. F***! Ah, não tiro. Ah, mas o que você tá fazendo? Deitou, deitou, deitou aqui também, deitou aqui também. Tá se ilando. bom ai sobrou vai te abate vai te abate vai te abate bota aqui embaixo 2 ta subindo escada bota aqui embaixo bota aqui to caido ai to simbola tu tem self tu tem self toma 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 aonde to é o site bota tem 50 caras ta aqui morre pulou ai ah a minha travou bota também não acredita quer negociar mano ai fica vivo todo mundo chamou meus amigos de otário e 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 tem um rei vindo pra cá tem um rei no topo do prédio na nossa direita e quem tem munição quem tem ou quem quer quem quer eu tenho caixa eu quero bora é sempre bom jogar nessa porra e e vamos sair pela esquerda aqui eu acho que tem gente embaixo 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 e e e e e caiu outro aqui ó e e e e e e e de per e Você se tratou? Sai por aqui mesmo, por esses lados. Não morrer. Sem morrer. Não. Deixa os caras se matar, né? Achei, vai ser meio guiando. Não, mata a King, acho que ele daria bem na... Na play do L. Daria bem a bunda. Olha lá, tem gente ali. Ali na nossa frente, ó. Objeto para o inimigo. Aham. Coloca o target. Eu errei? Eu errei. Finalizei. Pronto o time ali, hein. Tornado! Olha no prédio aí. Pira. Não vou avançar mais, porque eu vou parar de noite. Ok, ok. Ah, não, não, não. O que é isso? Onde está o gol vindo da aérea? Ah, lá em cima, lá em cima. Boa. Onde está o gol vindo da aérea? Pronto. Ali na rua. Lá em cima do prédio tem, na costa. Pra cá aqui. Gente, eu não acho que tenho tempo. Dois é dois é dois nesse prédio Tem dois em cima do prédio na direita time Em cima do prédio tem dois Em cima do prédio tem dois Um Um morreu Ganhamos Boa Ah Ah moleque tá vendo vocês seguiram minha cara vocês ganharam desculpa. Tá E Eu acho que não você Eu acho que não foi Rapaz eu acho que não foi Eu não Foi vocês Eu peguei um Ele apareceu pra mim Aí eu peguei do teto Deixa eu ver quem matou O carambé vai pro VAR lá Morreu mas falta 2 Pagou pra ganhar Caralho Eu achei que eu não tinha matado ninguém Eu matei 5 Eu ganhei assistência Mano Eu fiz 1800 pontos No mesmo tanto kill matar King 1 kill Olha o Silver 5 kills Eu fiz mais dano que ele Fez mais dano Mas não foi mais eficiente Escutou ai Escutou ai Fez mais dano mas não foi mais eficiente Eu tinha Eu tinha uma animação Eu ia ficar segurando A animação eu não ia usar Eu ia ficar no verso que eu tava com máscara né Só que